Fala, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é sexta-feira, dia de SSL, dia de responder os comentários de vocês aqui no YouTube. Antes da gente dar continuidade ao vídeo, eu tenho uma novidade muito bacana para contar para todos vocês aí. Oficialmente, agora, eu sou um artista internacional da Sonicake. Olha que bacana! A Sonicake, para quem não sabe, produz, né? A pedaleira Matri Box 2, a Matri Box 1. Também tem altos equipamentos legais também, não só para nós, guitarristas, mas para baixista, baterista, cantor e por aí vai. Eles mandaram para mim essa Matri Box aqui. Essa Matri Box aqui, se vocês perceberem, ela tem uma diferencinha, saca só. Os escritos dela aqui, tá vendo? As logos, Matri Box, Sonicake, é branco, não é amarelo. Legal, né? Será que é uma versão especial aí para os endorsers? Não sei. O que importa é que agora eu vou receber produtos aqui da Sonicake e vou trazer muito conteúdo bacana aí para vocês, beleza? Bora responder essas perguntas aí. Pessoal, um recado rápido aqui para vocês. Não deixe de conferir os links que estão na descrição, tá bom? Tem links para downloads gratuitos, tem links para packs, links para produtos. Links que vão complementar a experiência desse vídeo aqui, beleza? Então, galera, só lembrando, os vídeos em questão estão aqui do lado. Se você tiver interesse e quiser procurar aí e tal para assistir, é só olhar aqui do lado que tem o título do vídeo aqui. Tem a Thumb também. E só ir ali na aba de vídeos, beleza? Então, vamos lá. O Rani Garcia comenta aqui, ó. Muito bom esse vídeo. Eu tenho um baixo que ganhei de um amigo, quatro cosas, Base Collection, captação era ativa, mas a placa queimou e deixei os capos em modo passivo mesmo. Tô doido para assim que der dar um upgrade nele. Cara, realmente, Base Collection vale a pena demais dar um upgrade, que é um baita de um baixo, cara. Muito bom. E, cara, tenta arrumar a placa dele aí, porque com a captação ativa, aí é que fica os bichos, irmão. Valeu, tamo junto. Juliano Dadai comentou aqui, obrigado pela resposta. Peguei o capa rectifier, vou usar com o amplificador valvulado. Cara, o capa rectifier com o amplificador valvulado vai ficar sinistro. Pode ter certeza disso, mano. Aldo Luiz comentou aqui, cara, o equipamento influencia sim, mas o som é o músico que faz. Quem sabe tocar faz um bom som até com o Coveive. É, realmente, cara. O Magnus Início lá, cara, ele toca direto com o Coveive, com o Be Baby, nos shows aí e tudo. Eu acho que o equipamento, cara, é muito relacionado também quando casa com a gente, né, cara? Tem muito disso também. Eu, por exemplo, eu gosto muito da Matribox, eu gosto muito da Ampere 2. E tem gente que não gosta, tem gente que vai tocar e não acha maneiro. O Coveive, com o Be Baby, é um tipo de equipamento que, pra mim, não casou tanto comigo. Eu não sou muito adepto a ele. Vocês podem ver que eu quase não faço nada de vídeo com ele aqui. Eu fiz uns testes aí e tal, fiz uns timbres, mas foi o que deu, né? É um pedalzinho bacana, é um quebra-galho muito brabo. Tem gente que acha ele igual ao Tanque G, eu não acho, eu acho que tem nada a ver. Eu acho que o Tanque G é uma evolução bem grande, assim, né? Mas é isso, cara, equipamento, casar com a gente é sempre muito bom, né? Jogatina comentou aqui, vou comprar, comprei a Niball e foi top. Ele tá falando em relação ao vídeo que eu fiz aqui testando as cordas Elixir, né? Isso aí, cara, tem que testar, tem que testar. Rifts & Rigs, grande canal, galera. Se inscreve lá no canal do Rifts & Rigs, que é muito bom. Muito conteúdo da hora lá. Boa zaca, deve estar timbreira, vou baixar. Sucesso, mano. Cara, valeu demais, compra aí, compra aí esse pack aí. Você também que tá assistindo aí, compra esse pack aí também. Que esses packs aí que ajudam a tá fazendo um upgrade aí no canal. Valeu demais, mano. O Dedoxismo comentou aqui, boa tarde, mestre. Ser pro Flama FS7? Não, mano. Esses presets aí somente pra Tanque G, beleza? Paulinho Filho, meu grande amigo, comentou aqui, ó. A vida lhe dá limões, você faz uma limonada. Eu admiro você muito mesmo, irmão. Tu é brabo demais. Tu é brabo do brabo mesmo. Valeu, mano. Muito obrigado, tamo junto. Gente, se inscreve lá no canal do Paulinho Filho, lá, ó. Conteúdo top. Chegou aí aos 3 mil inscritos aí. Parabéns, irmão. Tamo junto. Valeu demais. Apegames comentou aqui, ó. Pack do metal, show demais. Inclusive você tocando. Devia fazer uns vídeos assim. Só sabugando a guitarra. Mano, eu tenho três canais, né, no YouTube. Eu tenho esse canal, tenho o canal de produção musical. E tenho o canal 3, né, que eu posto vídeos cover. Eu posto também lembranças, memórias, várias outras coisas lá. Confere lá no canal 3. Tem bastante vídeo meu tocando lá, viu? Tiago Werneck comentou aqui, ó. Espero que a cirurgia tenha ocorrido tudo bem com o seu pai, Alisson. Os timbres hospitalares ficaram muito bons. Valeu, Tiagão. Muito obrigado, cara. Fico feliz que você tenha gostado dos timbres aí. E muito obrigado por desejar coisas boas aí pro meu pai. A cirurgia dele foi um sucesso. Graças a Deus. Tá tudo tranquilo aqui. Já tá andando, já de boa. Tá bem tranquilo. Tranquilo. Graças a Deus. Ô, nem me fala. Riquinho comentou aqui, ó. Comprei ela esse mês. Já vem com a nova atualização nela? Não, cara. A Ampera 2, muito provavelmente ela vai vir com o reset de fábrica. Você que vai ter que fazer essa atualização. Agora, eu não sei, né, cara? Se de repente tu comprar direto com a Rotone, né? Aí eu não sei. Pode ser que venha. Paulinho Freitas. Como é que você tá, brother? Beleza? Que delícia de guitarra. Falando da SG tonada aqui, ó. O BRD comentou aqui, ó. Recomendo essa guitarra pra tocar Red Hot, mano. A Memphis MG32 Strato. Cara, eu recomendo sim. Acredito que, muito provavelmente, você vai ter que dar uma upgrade ali, né? Nos captadores, na ponte, nas tarragens, pra ficar bacana. Porque pra tocar Red Hot tem que sentar a mão, né, cara? Não tem jeito. E é isso. O Robson Amaral comentou aqui. Olá, Azaka. Parabéns pelo vídeo. Comprei uma Tank G, baixei os timbres grátis, mas fui extrair pra minha pasta e pedi uma senha. Como assim, cara? Pediu senha? Eu não coloquei senha nenhuma lá. Depois eu vou dar uma olhada pra ver o que aconteceu, tá? Depois volta lá no link lá pra tentar baixar de novo. André Rocha comentou aqui. Que vídeo massa. Parabéns. Valeu demais, mano. Muito obrigado. Esse vídeo deu muito trabalho, cara. Esse comparativo de pedaleiras aqui, ó. Muito trabalho, mas valeu a pena demais. Valeu mesmo, mano. André de novo comentou. Que massa seus vídeos. Mais um inscrito. Pô, valeu, André. Muito obrigado, cara. Seja muito bem-vindo à família aí. Lucas comentou assim, ó. Ué, tem IR, simulador de amps, efeitos, super compacto. Dá pra editar até pelo celular. Iniciante sabe o que é isso? A diferença de um mesa dual pra um Angle ou um PIVI 5150? Cara, vamos lá. Realmente, né? Eu não entendi a sua pergunta se você tá elogiando ou se você tá criticando. Eu vou entender que você tá elogiando. Realmente, cara. O Tank G, ele é muito prático, né? Pra muitas coisas, né, cara? Você vê aí. Eu criei um pack lá no hospital. Eu tava tocando guitarra dentro do hospital usando o Tank G, cara. Sobre o lance do iniciante, cara. Eu acho que todo mundo começa de alguma forma, né, cara? E ele é um ótimo pedal pra galera que tá iniciando e tal. E sobre o lance de diferenciar amplificadores, etc, cara. Isso daí são referências que você vai adquirindo ao longo da sua vida, né? Não tem como. Então, é aos poucos, cara. É aos poucos. André Rocha comentou aqui. Melhorou bastante, sabe, em relação ao captador original e o captador Fleor que foi colocado nessa guitarra aqui. Valeu demais, mano. Rips & Rigs comentando mais uma vez aqui, ó. Uá toda vida. Fã de todos que comprei. SS Texas, SS Texas Hot, Humbucker, GB57, Telecaster, Lindy Freiling. Cara, eu vou ter que comprar esses uai, ó. Vou ter que comprar esses uai e testar, cara. Porque tá todo mundo falando bem. Valeu, mano. O Caroni comentou aqui. Excelente, meu querido. A danada chegou aqui pra mim. Vou fazer uns testes também. E qualquer coisa, compartilho com a galera. Muito obrigado, Zag. Seu trabalho é incrível. Abração. Pô, Caroni. Valeu demais, cara. Curta aí a sua Ampero 2 Stage aí, meu querido. Dedoxize. Obrigado, mestre, por responder mais uma vez meu comentário. Estou respondendo de novo. Deus continua me abençoando sobre IRs. Eu consigo importar pro FS07 qualquer arquivo de IR via PC? Ou é específico pra cada pedal? Cara, você vai ter que ver as configurações da sua pedaleira. Pra ver qual que é o tipo de arquivo que a sua pedaleira suporta, né? Os IRs. Porque tem diferença, né? Tem IR que é 44.1, tem outros que é 48, e por aí vai. Paulinho Filho, meu grande amigo de novo aí, comentando aí. Mano, eu não acredito que seja por causa do visual. Falando sobre as místicas da SX, né? A SX tinha um visual parecido com a Gibson até vários anos atrás. Depois botaram aquela parte ali da chave seletora parecida com a da Telecaster. Com uma curvinha pra dentro, etc. Vários modelos da Condor que a gente vê por aí são bem mais dentro do padrão. O David, do canal Guitar Pro Altar, comprou uma Condor CLP pretona que é na vibe das Black Beauty. Porém, sem um rambuque do meio. Lindona e bem dentro do padrão. Enfim, queria mesmo entender essa mística. De qualquer forma, concordo contigo. Eu acho a SX abaixo da Epifone, da Vintage e da Condor. Abraço, Zaca. Valeu, mano. Muito obrigado. Valeu demais. É, cara. É o que eu falei contigo ali no WhatsApp, né, cara? Eu acho que é por conta do visual também. Acho também que é, sei lá, é a hype também. Na época também, nas SX, teve muito cara famoso utilizando. Eu lembro que tinha o Ives Passarel, do Capital Inicial, né? Ele era do Viper, depois foi pro Capital Inicial e tá no Capital Inicial até hoje. E eu lembro que o Ives era um artista das SX, cara. Ele fazia propaganda pra SX. Então, eu acho que a galera via isso, né? A qualidade também dos instrumentos. Eles se pareciam também com os instrumentos mais caros, né? Então, isso daí acaba fazendo uma hypezinha. Valeu, mano. Obrigado. O WaveQ comentou aqui. O Fleo já foi boa. Hoje tá uma porcaria. Até agosto do ano passado, fazia cap bom. Depois eles mudaram a construção mais barata, mal acabada. Eu tenho aqui a versão antiga e a versão nova. E a versão nova, eu acho muito ruim. Tem um agudo irritante. Comprei, usei uma vez e tirei da minha guita. A versão antiga é infinitamente superior em tudo. Bom, cara. Eu tenho os Fleor aqui. Eu gosto, cara. Eu admito, né? Até comprei esse aqui também, ó. Tem um outro Fleorzinho aqui. Que vai entrar pra um outro projetinho. Que em breve vocês vão saber. Eu acho que tem que ir testando, né, cara? A China, infelizmente, tem muita coisa que não tem padrão ali, né? É complicado. Mas valeu, mano. Obrigado pelo comentário aí. O André comentou aqui, ó. Quase compro uma SX modelo Les Paul. Que bom que vi seus conselhos agora. Não, cara. A SX Les Paul é boa. Pode comprar. O que a gente fala é assim. Em relação ao preço, né? Tudo é muito relativo. A qualidade entrega. Por exemplo, a Vintage entrega mais qualidade que a SX. A Epiphone entrega mais qualidade que a Vintage, né? Então, assim, é mais nesse quesito, né? A SX tem grandes guitarras, né? Eu, por exemplo, eu sou doido pra pegar de volta uma SX modelo SG. Que eu gosto pra caramba. Eu acho que é uma guitarra que eu não deveria ter vendido. Infelizmente. Eu cometi esse erro. Henrique Verlantes comentou aqui, ó. Tenho uma dúvida. Tenho uma Valiton GP100 e sinto falta de usar mais de uma modulação simultânea como Phaser Flanger. Gostaria de saber qual pedaleira mais em conta que me atende nesse quesito. Obrigado. Cara, Matri Box 2. E é isso. Vai te atender. Rony Pereira comentou aqui, ó. Cara, show sua iniciativa de trazer informações sobre guitarras de custo-benefício. Parabéns. Fala sobre as guitarras em core. Parece que são segunda linha da Vintage. Pô, Rony, eu nem sabia, cara, que a Vintage tem guitarras segunda linha. Não sabia. Depois eu vou procurar aí, com toda certeza. E trago algum material legal aí pra vocês em algum vídeo. E muito obrigado, cara, pelo elogio. Valeu, tamo junto. O Abner Hassan comentou aqui. Tem uma SG pra vender. 1.300, braço colado. Pô, cara, acabei de falar que eu tenho vontade de pegar uma SG dessa. Ô, Abner, entra em contato comigo aí, cara. Seja por e-mail, seja pelo Instagram, né, pelo WhatsApp, não sei. Entra em contato comigo aí. Vamos tentar negociar essa guitarra aí. Eu quero comprar ela de você, cara. Vamos dar um jeito aí de fazer um negócio. Valeu, mano. Daniel Riz comentou aqui. Fala, Alisson. Muitos anos atrás eu tive uma Lespo SX Lost Sweet com desenho bem fiel. A Gibson, inclusive, na época que eu anunciei, você quis comprar. Que massa, cara. Não, peraí, gente. Eu li tudo errado aqui. Eu falo, Alisson. Há muitos anos atrás eu tive uma Lespo SX Lost Sweet com desenho bem fiel a Gibson. Inclusive, na época que eu anunciei, você quis comprar. Caraca, bicho. Não lembro desse rolê. Que maneiro, velho. Legal demais. Muito pequeno, né? Nem sei que rolo fiz com ela, mas só sei que me arrependo. Era quase uma Gibson. Pô, mano, que massa, cara. Que legal. Bacana demais, cara. Muito bacana saber disso. Essas SX eram legazinhas, né, cara? Eram bem bacanas mesmo. O Robson comentou aqui, ó. Tenho os mesmos captadores UAR, sem a marca por menor preço. Comprei um 7SRV pela metade do preço. Pô, Robson, comenta aí, cara. Bota o link aí pra gente saber quais são. Tiago comentou aqui, ó. Pela sua experiência, tem uma média de peso pra colar e ficar bom? Quanto de peso você colou na sua guitarra? Ele tá comentando aqui no Dica pra acabar com o neck dive da guitarra. Cara, é o seguinte. Eu acho que você tem que comprar, né, uns 10 chapinhas de chumbo, né? E vai colocando uma por uma. E vai vendo, vai equilibrando de acordo com a sua guitarra aí, cara. Não dá pra falar um peso específico porque varia, né? De guitarra pra guitarra. E é isso. Alisson comentou aqui, ó. Meu chará. Fala, meu chará. Tudo bem? Espero que sim. Mano, recentemente adquiri um achado. Uma Condor CLP2S. Cara, é um achado mesmo. Em boas condições. O cara quase não tocava guitarra, eu acho. Mas enfim, guitarra de muita qualidade. Só achei meio dura de tocar. Tem alguma dica de como posso fazer pra maciar ela? Talvez a ação das cordas esteja um pouco mais alta do que a de costume. Eu sei lá. Um grande abraço. Cara, tem um vídeo meu aí. Que se chama Como Regular a Guitarra em Casa. Te aconselho a assistir. Mas caso você esteja, né, sei lá, com medo de fazer e tal. Ou não tenha tanta experiência, né? Que é o mais indicado. Eu indico que você procure um luthier, mano. Alguém pra regular o seu instrumento. Isso é o que eu posso falar pra te ajudar daqui, né? Porque tem muita coisa que você tem que olhar em relação ao que você está utilizando, né? Por exemplo, altura das cordas. Calibre das cordas também influencia demais, né? Tem várias variáveis, cara. O ideal é procurar um luthier e falar com ele. Olha, quero essa guitarra nas melhores condições possíveis. E quero ela com a altura das cordas confortável, etc. Pra melhorar a tocabilidade. É o que eu aconselho você a fazer, beleza? João Luiz comentou aqui, ó. Não sei se os Huawei são white label como os Huawei, mas em termos de sonoridade, qualidade de construção, é diferente sim. Os Huawei tem uma construção bem mais caprichada. Eu coloquei na minha tele os em Alnico 2 e o som ficou bem diferente dos Huawei em Alnico 5. Não que tenha ficado melhor necessariamente, mas com características sonoras diferentes. Gostei bastante do som. Bem o que eu esperava. Pô, que massa, cara. É mais um comentário aí que acaba fomentando essa vontade nesse pobre guitarrista. Que como diz o Silas Fernandes, é um maldito miserável tocador de guitarra. Então, assim, alimentando a gas aqui. Então é isso, cara. Como eu falei, eu tenho que testar esse suar. E em breve eu vou trazer aqui no canal, beleza? A Scov Tim comentou aqui, ó. Esse rambunque era de quantos carros? Mano, eu não lembro, cara. Porque eu faço esses vídeos aí, tipo assim, eu posto no canal, fica lá por alguns dias, né? Porque eu programo meus vídeos, né? Sempre faço meus vídeos com antecedência. Exceto o SSL, né? Que eu gravo praticamente um dia antes, né? Então, assim, porque o SSL eu posto toda sexta, né? SSL significa sexta sem lei. Mas os outros vídeos, cara. Esse vídeo aí já ficou pronto tem um tempo, passo atrás e tal. Mas é o seguinte, tem um link pra comprar esse captador lá na descrição. Então você pode ir lá, clicar naquele link e ver as especificações do captador. Beleza, Scov? Um abraço pra você, mano. Jonathan Mello comentou aqui, ó. Essa música do Metallica com esse chorus é sinistro, é muito massa. É, cara. O timbre do Metallica Clean é baseado no Jazz Chorus, né? Que é um amplificador que eu adoro. Adoro mesmo. O Jonathan Mello comentou aqui, brutal. Que vídeo massa, irmão. Me divirto de mais ou menos estímulos bem próximos dos originais. Obrigado, Jonathan. Valeu demais, cara. Pra você mandar dois comentários em sequência, assim, ó. Valeu mesmo, cara. Tamo junto aí. Brigadão, viu? Tiago Werneck comentou aqui. Eu também não ligo pra marca. Penso da mesma forma que você, Alisson. Tendo qualidade, já está valendo pra mim. É, cara. Eu também não ligo pra esse lance de ter o nome da guitarra, né? Igual aqui, ó. Tajima. Tajima Vulcã. Se não tivesse aquele Tajima escrito ali e Vulcã não tivesse nada, eu continuaria sendo uma guitarra legal, né? Eu acho que guitarra é isso, galera. Guitarra é tocar e curtir. O resto é resto. Gabriel Costa comentou aqui. Eu tenho extrato SX Swamp S. Achei ela incrível pelo preço que paguei na época. Custou R$ 1.300,00 nova há uns quatro anos atrás. Um bom preço. Em termos de construção e acabamento, eu gostei muito. Mas ela é ainda melhor se fizer upgrades. Porque junta uma boa construção com peças de qualidade muito superiores às que vêm de fábrica. É, cara. Geralmente essas guitarras, né, SX, Condor, tal, são guitarras excelentes pra você fazer upgrade, cara, porque a construção é bacana. Né? Esse é o lance. Tifon Tifones comentou aqui, ó. Legal, mano. Você respondeu meu comentário. Estou respondendo de novo. O legal do seu vídeo sobre o Kappa Rectify é que mesmo em ser patrocinado por eles, você apresentou o produto de uma forma bem detalhada, dando um norte pra quem está na dúvida de qual marca adquirir. As marcas de pedais nacionais são muito boas, com preços variados. Então, se o cara tiver um orçamento apertado, deve comprar um dentro da sua realidade. Um abraço. Pô, valeu, cara. Obrigado. Fico feliz aí que você tenha curtido. Realmente, cara, eu não tenho patrocínio algum, né, com a Kappa Rectify, mas vai lá no Instagram dos caras lá, fala com eles pra mandar mais equipamentos pra cá, que aí a gente faz review, né? É isso aí. Iago Figueiredo comentou aqui, ó. Estou com uma dessa antiga de braço colado. Queria trocar as tarrachas e ponte, mas não sei qual modelo que dá por conta da furação. Alguém já trocou? Indica algum modelo? Oi, Iago. É o seguinte, cara. Essas Tajima Memphis MLP100 pode comprar tranquilamente, cara. Os modelos mais tradicionais ali de ponte, que vai servir tranquilamente, cara. Ponte, tarrache também, de boa. Marconi Lúcio comentou aqui, top, valeu, Marconi, tamo junto. Juliana Aquilo. É o A, porque é tipo Deadpool falando o nome da banda. Caraca, eu não tinha parado pra pensar senão. Valeu, Juliana, um abraço pra você, irmão. Tamo junto. Timpres e Dicas comentou aqui, ó. Me surpreendi com os capos da UAR. Aí, tá vendo, galera? Vocês estão alimentando a guerra aqui, cara. Não tava brabo, hein? O Paulo Henrique comentou aqui. Mano, tem uma Bose GT10. Estou pensando em comprar uma dessa. Vale a pena? Comprar uma Valeton GP200? Vale a pena sim, cara. Vale a pena porque você vai estar dando, querendo ou não, uma upgradezinha, né? Porque a Bose GT10 não lê e post-response, né? Querendo ou não, os amplificadores da Valeton chegam mais pronto e etc. É uma pedaleira que tem basicamente os mesmos recursos de play, né? Estou com habilidade que nem a GT10 ali e tudo. Só que assim, né? Eu acho que na questão ali do Harmoniste, na questão ali do UAM e tudo, acho que você perde um pouco. Não sei. Teria que pegar uma GT10 de novo aí pra relembrar. Porque eu tive uma GT10, mas agora de cabeça, assim, eu não sei te falar. Mas eu acho que vale a pena, cara. Se eu tivesse uma GT10 hoje, eu trocaria por uma Valeton GP200. De boa. Eleaquim comentou aqui. Mano, que aula. Isso aqui é ouro. Pô, obrigado, cara. No vídeo aqui, ó. Como timbrar Ampere 2, galera. O Eleaquim gostou. Valeu demais, cara. Muito obrigado. Fico feliz, viu? Valeu mesmo. DiegoFD3RB. Falando um monte de merda. Ó, esses comentários são bons de responder. Que o braço é maior, que tal peça é menor. Você tem uma régua na cabeça? Você mediu? Falando um monte de coisa aleatória, sem fundamento. Como assim, mano? Sem fundamento, se eu apresento vários argumentos de guitarras que eu tive. Como assim, cara? Sem fundamento? Acho que você não assistiu o vídeo completamente. Acho que você é um cara também que não acompanha aqui o canal, né? Enfim, vamos lá. As guitarras são fabricadas com exatamente os mesmos moldes e parâmetros. Não é não, senhor? A única diferença é de acabamento e captação um pouco inferior. A única diferença é uma das maiores diferenças, mano. E que o fato de uma guitarra não estar tão bem acabada não significa nada. Como assim, mano? Não significa nada. Significa que o acabamento não tá legal. Não significa nada. Pô, pelo amor de Deus. Pois a maioria dos músicos que tem muita grana pra comprar os instrumentos mais caros são os que menos tocam. E os músicos que tem instrumentos mais baratos, na maioria tem mais talento. E daí, mano? Saca? Tu quer dizer que um médico que trabalha o dia inteiro, ele não pode comprar uma Gibson maneirona e ele não toca nada. Vou te falar um cara, mano. Chama-lhe Leone. Procura aí. Leone César. Lá de Barbacena. O cara é médico. Trabalha o dia inteiro. O cara tem só guitarra top. Quem é perra? Só coisa top. Procura aí o Instagram do cara e me fala se o cara toca mal. Tá? Né? Então, assim, mano. Sei lá, cara. Acho que esse é o comentário, assim. Tu falou que eu falei um monte de merda. Eu acho que você que falou merda. Desculpa aí. Mas é isso, cara. Enfim. Um abraço pra ti aí. Obrigado por comentar no vídeo. Valeu demais, cara. Mas, assim, um comentário um pouco infeliz aí. Mas, enfim. Vamos lá. Evandro comentou aqui, ó. Melhor que Malagoli? Cara, não, velho. Não sei. Eu acho Malagoli melhor, viu? Eu acho que a entrega dos captadores Malagoli tem mais atenção. Acho que os captadores da Malagoli, querendo ou não, mano, entrega uma qualidade maior, assim, de construção. Eu acho. Eu acho. Mas, assim, são bons captadores, né, cara? Os captadores da Fleur são legalzinhos, né? E os Malagoli, pelo menos pra mim, nunca me deixaram na mão. São excelentes captadores, né? Não é à toa que é uma das maiores empresas de captadores do Brasil, né? Não é à toa. O Natural Hate comentou aqui, ó. Muito obrigado pela resposta, irmão. A Natural Hate é uma banda, assim. Ah, que massa. Somos do interior da Bahia. Confere nosso som aí no YouTube. Aqui você fala com o Vinícius Toledo, vocal e guitarra. Pô, Vinícius, valeu demais, cara. Eu vou conferir, sim, o som de vocês aí. Eu gosto do metal, hein? É isso aí. Vou conferir, sim. Sucesso pra vocês aí. Fernando comentou aqui. Adquiri uma dessa recentemente por um preço quase que de graça, mesmo sendo usada. Desmontei o escudo dela pra fazer uma geral e coloquei upgrades. O circuito original dela vem com os potenciômetros de 500k no volume. O, entre aspas, padrão, fecha aspas, pra captação de single coil seria de 250k no potenciômetro de volume. Acho que por isso que ela ressalte mais os agudos. 500k puxa os agudos do single coil. É, cara, realmente, você falando isso agora, acho que dá pra gente ter uma noção. Até porque teve uma vez, cara, que eu substituí realmente o potenciômetro de uma guitarra minha pra 250k e eu lembro que o som ficou um pouco mais aveludado mesmo. Pô, cara, valeu demais ter comentado isso daí, cara. Vai somar demais aí no conteúdo do vídeo, viu? Michel comentou aqui que Top Brother, muito obrigado. Valeu demais, mano. Renato José comentando aqui, ó. Excelente instrumento, realmente muito bom, mas não se compara a uma Gibson mesmo, as mais baratas. Das guitarras custo-benefício, acho essa a melhor. Valeu pelo vídeo. Pô, Renato, com toda certeza eu concordo contigo, mano. Realmente, né? Não compara as Gibson, não. Diário de um guitarrista comentou aqui, ó. Primeiramente, melhores pro teu pai. Valeu, meu brother. Muito obrigado. Valeu demais. Ele já tá bem, graças a Deus. Agradeço de coração. E depois ele mandou aqui, né? Cara, realmente, esse negócio de comparar a guitarra é muito complicado, que às vezes, tocamos em guitarras legais, mas às vezes pegamos guitarras do mesmo modelo completamente diferentes. Tem uma SX-GG1, já pude pegar outra do mesmo modelo, completamente diferente. Madeira, acabamento, peso. Tem uma Les Paul da Tajima, que eu ouvi dizer que eram muito boas. E a que tem, acho mais simples que muitas vezes Les Paul. É complicado. O legal é não se ligar muito à marca, pegar pra tocar e ver se gostou. Abraço. Realmente, cara, é como eu costumo dizer, cara, não pode ficar olhando muito o nome que tá no Redstock, não. Tem que pegar, tocar, ver se gostou, porque é assim que a coisa funciona, é assim que a banda toca, né? Alberto Assis comentou aqui, ó. Acredito que seja pela definição, clareza das notas, mesmo com a high gain. Eu tenho um desse na posição de uma das minhas guitarras. Comentando aqui, né, no post que eu fiz lá na comunidade, né, que eu retirei os AMGs HZ da Kondo e coloquei uns Malagoli HH777 com capinha do AliExpress, né? E é isso aí, cara. Eu vou deixar quieto por hora, eu não sei se eu já postei o vídeo, né, porque eu não sei quando vai entrar esse vídeo aqui. Acredito que deva ser por volta da sexta-feira, umas nove horas da manhã. Então, acredito que antes vai sair o vídeo aí comigo falando sobre esses AMG HZ aí do AliExpress. Beleza? Leandro Salgado, grande salve aí, Leandro. Valeu demais. Vídeo sensacional. Adquiri minha tanque G e valeu pelos IRs. Valeu, Leandro. Muito obrigado. Eu que agradeço você aí se você está no canal. Belgan Fuzz. Cara, parabéns por disponibilizar. São poucos que fazem isso. Valeu demais, cara. Esse capture aí do Neural Gogira 5 contas está baratinho. Ficou igual, né? Ficou idêntico. E ele comentou aqui de novo. Uma pergunta. O Tanque G faz captures apenas de pedais de overdrive ou clona cores, reverb? Cara, por enquanto, não. Só esse timbre mesmo aí de amplificador, drive e tal. Basicamente é isso. O Doug Lima comentou aqui, ó. Estou querendo pegar uma dessa com escala escura. A tarracha segura bem a afinação? Sim, mano. A tarracha que vem nessa Tajima T635 Neo Classic é bem boa. Eu acho ela bem legal. Eu quero fazer uma upgrade. Por quê? Porque eu quero colocar uma tarracha com trava. Mas essa aí que está aí, cara, segura a afinação bacana. Aí você vai me perguntar assim, ah, cara, mas, pô, segura legal. Por que você quer fazer essa parada? Mano, porque, querendo ou não, tarracha com trava é melhor. A guitarra vai ter uma upgrade. Ela vai ficar melhor, né? Esse é o lance. E o último comentário de hoje é esse ponto aqui, ó. Um dos grandes diferenciais do timbre, além dos equipamentos, dos equalizadores paramétricos, era o captador de altíssimo ganho que ele usava. Os Bill Lawrence L500XL são captadores brutais. Toquei com um recentemente e tive a mesma sensação de quando utilizei os Dimash Deactivator pela primeira vez. Você literalmente briga com o captador porque ele amplifica absolutamente cada mínimo toque. É um dos motivos de ter um gate um pouco mais agressivo, né? E uma pegada forte. Para compensar a brutalidade dos captadores que são maravilhosos. também tem a ordem dos EQ que são diferentes, se não me engano. Mas mesmo assim ficou animal o timbre. Parabéns. Pô, mano, muito obrigado. Fico feliz aí que você tenha gostado do timbre do Dimebag Darrell no Ampero. Isso aí que você falou é um fato, cara. Esses Bill Lawrence SL500XL são captadores de altíssimo canho. São captadores muito indicados aí para a galera que quer tocar metal. Principalmente para a galera que está buscando o timbre do Dimebag Darrell, né? Que é um timbre bem difícil de chegar porque envolve muita coisa, né? Pô, mano, muito obrigado aí pelo comentário, viu? Tamo junto. E esse foi o último comentário do SSL de hoje. Então, gente, lembrando, não deixa de conferir os links que estão na descrição, tá? Tem links para várias coisas legais. Não deixe de conferir. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam que é muito importante. Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê. Até mais.